Eu sempre relevo Eu sempre lembro Dos dias felizes Que passamos juntos Marcou meu viver O tempo passou Mas não conseguiu apagar Você está gravada em mim Me diz como vou te esquecer Esquecer Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar Recordar Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar 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 Banda AR15 Disparando sucesso AR15 O tempo passou Mas não conseguiu apagar Você está gravada em mim Me diz como vou te esquecer Me diz como vou te esquecer Esquecer Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Pra sempre vou te amar O que eu sinto por você é forte O que eu sinto por você é forte Eu não consigo mais me controlar Os teus beijos me deixam louca Dá uma vontade de te amar Os teus sussurros me arrepiam o corpo Só você sabe me dar prazer Esse amor me leva à loucura Sem você eu já não sei viver Vem me amar Fazer valer O nosso amor O nosso amor Eu e você Ao mundo inteiro Eu vou dizer Me declarar Meu amor por você Galera da moto Vou te amar Para sempre Só você me faz sonhar Ao teu lado é meu lugar Eu sou galera da moto Sempre em galera da moto Amor pela liberdade Para sempre Eu sei que Eu vou te amar O que eu sinto por você é forte Eu não consigo mais me controlar Os teus beijos me deixam louca Dá uma vontade de te amar Os teus sussurros me arrepiam o corpo Só você sabe me dar prazer Esse amor me leva à loucura Sem você eu já não sei viver Vem me amar Fazer valer Fazer valer O nosso amor Eu e você Ao mundo inteiro Eu vou dizer E declarar Meu amor por você Galera da moto Vou te amar Para sempre Só você me faz sonhar Ao teu lado é meu lugar Eu sou galera da moto Eu sou galera da moto Sempre galera da moto Amor pela liberdade Para sempre Eu sei que Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Que outra pessoa Que outra pessoa não há Cheguei em casa Um pouco mais tarde Foi só um drink Lá no bar Esperando a chuva passar Boa tom na minha camisa Você deixou na despedida Agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei Ah... Daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoiteceu Por nossos filhos Não vou embora Fale comigo Me escuta E vai olhar pra mim Estou precisando Eu vou te falar Que outra pessoa Não há Cheguei em casa Um pouco mais tarde Foi só um drink Lá no bar Esperando a chuva Passar O batom Na minha camisa Você deixou na despedida Ah... Agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei Ah... Daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoiteceu Por nossos filhos Por nossos filhos Não vou embora Fale comigo Me escuta Foi chuva forte Deixa eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva E a chuva não passa E anoiteceu Por nossos filhos Por nossos filhos Não vou embora Fale comigo Me escuta Faça Cristina Fe saiba Bom Para mim Aben Piu Para mim Vamos lá, arrepentura Vou voar, além do infinito E com o ar de fogo Estou sempre ao teu lado Sempre teve fogo Voar, além do infinito E com o ar de fogo Estou sempre ao teu lado As lindanças me dominam Em um quadro, se for Esse é o meu corpo Contra o teu calor Eu junto com a família Eu viro pop tocar Eu viro o mar no ar Estou falando canções de amor Juntou com o betinho Pobre o maninho que voltou Agora se segura E a guerra de fogo vai voar Com a um de de juninos Certo do meu parar E com a metralhatura Fazendo o povo agitar Vou voar, além do infinito E com o ar de fogo Estou sempre ao teu lado Sempre teve fogo Vou voar, além do infinito E com o ar de fogo Estou sempre ao teu lado Vou voar, além do infinito E com o ar de fogo Estou sempre ao teu lado Sempre teve fogo Vou voar, além do infinito E com o ar de fogo Estou sempre ao teu lado As lembranças me dominam Em um quadro e cinco Esse é o meu corpo Contra o teu calor Eu junto com a família Eu viro pop tocar Eu viro o mar no ar Estou falando canções de amor Juntou com o betinho Pobre o maninho que voltou Agora se segura E a guerra de fogo vai voar Com a um de de juninos Certo do meu parar E com a metralhatura Fazendo o povo agitar Vou voar, além do infinito E com o ar de fogo Estou sempre ao teu lado Sempre teve fogo Vou voar, além do infinito E com o ar de fogo Estou sempre ao teu lado Você já sabe há muito tempo E eu te amei Foi embora e volta Achei que eu dei Agora é sua vez Uh, uh, uh Fiquei esperando aqui sozinho O tempo passar Mas eu sabia que você ia voltar Para tocar Mega príncipe negro O som da galera Pedindo de você Pedindo de você Eu sou Tocando nossa canção A vila em Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar Uh, uh, uh Nessa multidão Uh, uh, uh Nessa aparelhagem Nessa aparelhagem É o povo Ha, ha, ha Príncipe de novo Basta a galera agitar Mega príncipe negro O som da galera DJ, 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 Ezo Tocando nossa canção Na vila em Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar Uh, uh Nessa multidão Uh, uh, uh Nessa aparelhagem Nessa aparelhagem Nessa aparelhagem Ha, ha, ha Príncipe de novo Faz a galera agitar Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Bruno e Trilo Saca só, malandro Uh, uh Uh, uh Você sabe há muito tempo Que eu te amei Foi embora e voltaste E escantei Agora é a sua vez Uh, uh, uh Fiquei esperando aqui sozinho O tempo passar Mas eu sabia que você ia voltar Para tocar Mega príncipe negro Mega príncipe negro O som da galera DJ, 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 Ezo Tocando nossa canção Uma vila Uma vila Uma vila em Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar Uh, uh, uh Essa multidão Uh, uh, uh Uma vila Uma vila em Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar Uh, uh, uh Essa multidão Uh, uh, uh Uh, uh, uh Essa multidão Essa aparelhagem Essa aparelhagem Do povo Ha, ha, ha O príncipe de novo Mas a galera está Sem você o tempo é longo É tão forte o sentimento Que tenho por você Oh, yeah Você é dona dos meus sonhos Fiquei imaginando a tua boca Dizendo assim Vem pra mim Vem pra mim Você parece criança Que precisa aprender O meu amor Se eu for fora A vida que continua Eu vou vencer Não esqueça um dia Quando você vem nos esperar Onde eu não estiver A minha voz vai estar Não adianta esconder Eu tô machucado hoje por você O meu coração é um menino Que chora por dentro Aquela noite de amor Aquela noite de amor Eu venho por você Eu venho por você Oh, yeah Você é dona dos meus sonhos Fiquei imaginando Eu venho por você Eu vou vencer O meu coração é um menino Que chora por dentro Aquela noite de amor, olhos nos olhos de valente amor E na vida tudo passa Me pego a pensar no que eu fiz pra amar De juras e promessas que fizemos Tão lindo acontecer, entre você e eu Não dá pra acreditar, será que é sonho? Preciso de um tempo pra pensar Mas eu não quero nem te perdoar Não consigo acreditar, mas foi você quem quis assim Quero você, és meu calor Quero te ver, meu beijo a flor És minha vida, meu amor Quero você, és meu calor Quero te ver, meu beijo a flor És minha vida, meu amor Oh, 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 oh Me pego a pensar no que eu fiz pra amar De juras e promessas que fizemos Tão lindo acontecer, entre você e eu Não dá pra acreditar, será que é sonho? Preciso de um tempo Preciso de um tempo pra pensar Preciso de um tempo pra pensar Mas eu não quero nem te perdoar Não consigo acreditar, mas foi você quem quis assim Quero você, és meu calor Quero te ver, meu beijo a flor És minha vida, meu amor Oh, 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 oh Quero você, és meu calor Quero te ver, meu beijo a flor És minha vida, meu amor Oh, 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 oh Escute a minha voz Ouça o que eu te digo Longe de você Juro não consigo Oh, oh, oh Só mais uma chance, pai, outro amor no ar Que me faça esquecer nós dois Por onde quer que eu vá, te vejo em tudo Você me enlouquece e me deixa confuso Só mais uma chance, pai, outro amor no ar Que me faça esquecer nós dois Você é mais que o céu, o mar, a estrela e o luar Segue o pai Segue o pai Banda N5, uma pancada de sucesso Escute a minha voz Ouça o que eu te digo Longe de você Juro não consigo Só mais uma chance, pai, outro amor no ar Que me faça esquecer nós dois Por onde quer que eu vá, te vejo em tudo Você me enlouquece e me deixa confuso Só mais uma chance, pai, outro amor no ar Que me faça esquecer nós dois Você é mais que o céu, o mar, a estrela e o luar Banda, ouça, planivais A marca do velodinho no Brasil Eu acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Nas noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro que uma flor Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por uma alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me dei Em uma foto dedicada Para mim que tu amava Em várias cartas rabiscadas Com palavras de amor Ainda sinto tanto essa dor Que fica no meu peito onde vou Eu tento aliviar naquele rosto Que faça me lembrar do seu de novo Mas nada se compara ao seu olhar Somente as estrelas e o mar Será que um dia vou te encontrar Talvez serei quem vai te consolar As vezes eu preciso acreditar Que o destino quis nos separar Pra gente saber, pra gente aprender Que dá valor a quem nos quer bem Eu sei que a distância entre nós Não vai calar de vez a nossa voz Quem sabe o tempo e o sentimento Faça você lembrar de mim Oh, ô, 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 ô Eê, eê Sega, ouça aí mais A marca da Belo Ten No Brasil graduated Sucesso Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por um alguém, atração só de momento Minha vida dediquei a esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei, nas lembranças que me deu Em uma foto dedicada para mim que tu amava Em várias cartas rabiscadas, com palavras de amor Mas nada se compara ao seu olhar, somente as estrelas e o mar Será que um dia vou te encontrar, não sei o que vai te mostrar Ainda não descobri porque me abandonou Em torno só de você, meu mundo sempre girou e me fazia tão bem Sentir o seu coração, usando tanta emoção em mim Ainda não entendi o que fez você partir O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim Um beijo alto eu paguei, todas as lágrimas derramei Ainda sofro demais por amar você Não irei suportar Vendo a vida passar Sem ver você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não se ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Esse vazio tão imenso que você deixou A distância, o silêncio que agora ficou Não posso deixar Tomar conta de mim e acalmar Com a esperança de te encontrar Não irei suportar Vendo a vida passar Sem ver você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não se ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Eu estou aqui, mas descobri que todo amor que eu sentia Por ti Não existe mais Um novo conceito Em melante do bando Me ouça Canivais Sucesso Não irei suportar Vendo a vida passar Sem ver você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não se ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Eu estou aqui, mas descobri que todo amor que eu sentia Por ti Não existe mais Não sei por que você disse adeus Parece que esqueceu tudo entre nós Só as fotos na parede Foi só o que restou Lembrou-se de um sonho de amor Hoje vou sair Eu quero curtir Vou esquecer de tudo Não quero mais sofrer Lembrar de você Só me deixar mal Eu não me apaguei Tirei do celular Não tenho mais motivos pra chorar Eu não me apaguei Tirei do celular Não tenho mais motivos pra chorar Banda N5 Uma pancada de sucesso Não sei por que você disse adeus Parece que esqueceu tudo entre nós Seus fotos na parede Foi só o que restou Lembrança de um sonho de amor Hoje vou sair Hoje vou sair Eu quero curtir Vou esquecer de tudo Não quero mais sofrer Lembrar de você Só me deixar mal Eu não me apaguei Eu não me apaguei Tirei do celular Não tenho mais motivos pra chorar Eu não me apaguei Tirei do celular Não tenho mais motivos pra chorar O show do Wag me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do Wag é de fogo Amor DJ L só tocar Me junho a metralhar Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Bebe agora, escuta o que eu vou dizer Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som do Wag é de fogo Faz o S Com o Super Pop O Arrasta é fogo DJ L é o som E junho o pop Mecaneu no salto e saço Super Pop O Wag é de fogo E o seu velho aqui O show do Wag me faz sonhar O show do Wag me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som do Wag é de fogo O show do Wag é de fogo Amor DJ L só tocar Me junho a metralhar Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Bebe agora, escuta o que eu vou dizer Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som do Wag é de fogo Faz o S Com o Super Pop O Arrasta é fogo DJ L é o som E junho o pop Mecaneu no salto e saço Super Pop O Wag é de fogo E o seu velho aqui Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som do Wag é de fogo Faz o S Com o Super Pop O Arrasta é fogo DJ L é o som E junho o pop Mecaneu no salto e saço Super Pop O Wag é de fogo E o seu velho aqui É o som do Wag é de fogo E o seu velho aqui O que acontece E o seu velho aqui O que acontece